Música Olá, sejam bem-vindos ao programa Polícia Militar, Ação e Cidadania. De norte a sul do Estado, uma nova etapa na carreira de mais de 500 policiais foi concluída com a formatura do curso de formação de sargentos 2017. Saiba mais na matéria. Música De 13 a 18 de outubro, ocorreram as solenidades de formatura do curso de formação de sargentos 2017. Esta foi a oportunidade de ascensão na carreira policial de mais de 500 cabos que concluíram o curso e alcançaram a graduação de terceiro sargento. Música O curso de formação foi muito bom, foi muito proveitoso e trouxe realmente um elemento muito satisfatório que foi um evento como hoje, né? Sendo concretizado de maneira tão brilhante como está sendo esse momento para nós. A forma como foi conduzida o CFS foi essencial para quem é de outra cidade fora do centro Terezina, né? Os gastos foram os mínimos, mas grandes ganhos na área de conhecimento prático e teórico. Desde o início do curso, meu propósito era estar sempre entre as primeiras colocadas. Primeiro para mostrar essa questão do empoderamento feminino, que nós femininos dentro da instituição nós temos condições físicas, psicológicas e operacionais de desenvolver qualquer missão que nos for dada a fim de agrandecer a instituição Polícia Militar do Piauí. Participamos de cada momento e é muito importante para a família, né? É ver a luta, a batalha do dia a dia, a correria que ele passou, que a gente viveu junto. E é muito importante e é uma... para a família que participou desse momento aqui, não só a nossa, mas como todos, estava aqui uma emoção muito importante e eles estão de parabéns. O CFS 2017 ocorreu em quatro polos de ensino, Terezina, Parnaíba, Picos e Floriano. Por fim, os 500 cabos que concluíram o curso puderam alcançar a graduação de terceiro sargento. Nós temos de forma contínua aqui no nosso centro de ensino formado novos soldados, cabos, sargentos. Dizer assim da gratidão que temos aqui, certo? Pela oportunidade de comandar uma instituição valorosa como a Polícia Militar. Essa nossa gratidão também, ela vai ao governador Elton Dias, que tem reconhecido aqui a importância desse momento de promoções para a Polícia Militar do Piauí. E não tenho nenhuma dúvida que o que nós estamos presenciando aqui hoje, certamente, trará melhores resultados para a sociedade piauiense como todos. Formar sargentos quer dizer que qualificar profissionais também para essa lida do dia a dia, certo? Para esse desafio do dia a dia de fazer segurança pública em todas as cidades do Piauí. Estamos aqui com mais uma etapa de formação, de graduação dos nossos policiais que passam a graduação de sargentos e que imediatamente já estamos iniciando uma outra etapa, aqueles que vão ser promovidos ou que vão fazer o concurso para o curso de formação de cabos. Então tem sido uma constante no comando do Coronel Carlos Augusto essa questão da formação, a questão da qualificação dos nossos profissionais. Procurando sempre a qualificação de nosso efetivo, mais cursos foram realizados dentro da nossa corporação, além de outros que já estão previstos em nosso calendário. Confira! E dando continuidade ao calendário de cursos previstos para este ano, foram lançados a convocação por antiguidade e o edital do concurso para o curso de formação de cabos da PMPAUI. Além disso, os candidatos classificados no concurso para soldado estão realizando as etapas do certame. Tanto o curso de formação de cabos como o de soldados estão previstos para começarem ainda neste ano. Eu sempre pedi ao comandante que quando eu viesse para cá, ele não deixasse essa escola vazia. E ele prontamente me atendeu. Então nós tivemos inúmeros os cursos, nós tivemos aí o CGSP a nível de pós-graduação, duas turmas de CHO, estou finalizando no mês de novembro, uma turma de CHO de habilitação de oficiais, com mais de 100 oficiais habilitados. Nós tivemos o CFC no começo do ano, o CFSD no ano passado, CFS agora, e nós estamos aí, se Deus assim permitir, o CFC agora em novembro e o CFSD. Então a escola não para, a polícia militar é pegando o seu capital intelectual, capacitando, formando, aperfeiçoando e melhorando o serviço prestado à sociedade. Nós ficamos por aqui. E não deixe de acompanhar o trabalho da polícia militar também pelas nossas redes sociais. Até o nosso próximo encontro!